Bem, como a gente está aqui com vocês, uma das técnicas mais utilizadas para fazer animação na realidade começou dessa forma, é a técnica de estar ilustrando página a página e folheando as páginas você tem a sensação de animação no mundo 3D digital funciona o mesmo conceito, só que em uma linha de tempo onde cada traço da linha você representa uma animação bem, vamos entender primeiro o tradicional a forma tradicional de se animar é essa você tem por exemplo uma folha em branco e você vai repetir, cada folha você vai ter o mesmo desenho exatamente só que com pequenas mudanças, com sutis mudanças segunda folha nada, terceira eu tenho aqui por exemplo aqui duas mãos segurando uma arma fica de olho nesse dedinho aqui que está no gatilho você vai ver que a cada página levemente ele vai se deslocando olha só, saindo aos poucos da arma e aí a mão está posicionando a arma para poder fazer o que? troca de balas no tambor olha só, vou voltar de novo aqui é frames, FPS significa frames por segundo ou seja, para quem não sabe, quanto maior a quantidade de frames mais natural fica a animação as super câmeras que você vê em filmes como Matrix entre outras, elas costumam gravar só para vocês terem uma ideia, é cada segundo com mais de 2000 frames o normal padrão para animação, filmes, etc. é 24 frames por segundo então são 24, por exemplo, passadas dessa folha aqui por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis você vê que aos poucos o dedo está aqui mudando de posição 7, 8, 9, e aí, opa, voltou, deixa eu voltar aqui deixa eu voltar um pouquinho voltar mais um ó, 18, 19, opa, voltou rápido demais vamos voltar aqui no 24, calma voltou de novo, calma aí bem, são 24 frames desse aqui, tá até eu tentar acertar a gente vai ficar perdendo tempo mas são 24 páginas dessa aqui, né 24 frames que vão fazer com que nada mais, nada menos opa, ae, agora foi 24 frames desse por segundo, ó ou seja, 24 folhadas dessa página, né dessas páginas onde cada página tem exatamente o mesmo desenho só que aos poucos esse desenho vai tendo sutil a cada página vai tendo sutis mudanças que vocês estão vendo então, em um único segundo, eu tenho 24 frames isso, isso é padrão, tá tanto pra animação, quanto pra filme, etc é claro que você pode aumentar o número de frames mas, vale lembrar quanto mais tempo você aumenta o número de frames mais tempo vai demorar também pra renderizar caso você esteja utilizando o software 3D aí, tá ok então, só e também pra parte de renderização de vídeo, tá ou seja, a parte de produto final porque no módulo de edição você vai ter uma linha de tempo, tá onde essa linha de tempo, ó tá vendo essa linha preta aqui é como se cada tracinho dessa linha aqui, ó preta, ó um, dois fosse um frame ou seja, fosse uma página dessa, né então, a cada segundo eu tenho um passado de 24 frames e aí eu vou ter a sensação, sim, de animação que é igual a sensação de quem tá folheando essas páginas aqui com os desenhos nelas nelas, é, ilustrados observe são 30 frames por segundo ó, essas animações elas estão ocorrendo a 30 frames por segundo olha só 8, 9, 10, 12, ó 30 frames por segundo olha só ok, olha só você vê paginação agora 120 frames por segundo quanto mais frames mais em câmera lenta fica a animação e mais e mais perfeita, tá quanto mais frames mais perfeita fica a animação essa é a grande verdade, ok no endorf o conceito não vai ser diferente não, tá eu tenho essa linha mãe aqui que parece uma régua, né olha só deixa eu dar um ok aqui deixa eu aplicar duas vezes aqui, ó ela se desprende todo software aí, a maioria dos softwares seja de 3D vídeo, etc ou animação mesmo tradicional como o flash que é em 2D eles tem uma linha de tempo essa aqui, ó ela tá indo de 0 a 290 não significa que não possa passar de 290, tá mas é possível que tem 0 a 290 cada tracinho desse aqui cada pontinho desse aqui equivale a um quê? a um frame, tá como se fosse uma página daquela, ok eu vou criar, por exemplo, uma animação aqui qualquer, ó botão direito do mouse create active pose event ou seja, criar evento de posicionamento, tá ativo aí, o que eu posso fazer aqui? aqui eu posso fazer qualquer animação aqui eu tô com, por exemplo dentro dessa linha de tempo mãe eu tenho linhas de tempo secundária ou filha se você preferir assim eu chamar aqui a inicial tá indo de 0 a 60 se eu mover ela ela vai se alinhar conforme a linha mãe aqui a linha primária, né então essa aqui é a linha secundária, ok e essa é a primária aqui no caso você vê que ele já alinhou, né ó tô passando aqui, ó 0, 0 alinhou com 0 foi aqui pra frente alinhou 20 com 20 olha só certinho 20 com 20, ó pode ver que a linha tá, ó virando aqui direitinho olha só e por aí vai, ok e entre 0 e 60 sendo que eu posso aumentar também essa linha de tempo secundária eu vou ter que ir a ação ó ação que eu quiser por exemplo vou fazer uma ação bem simples bem boba rotacionar a cabeça desse personagem aqui, ó ó pegar ele aqui tô em área de perspectiva ó rotacionei ok eu vou dar um play olha só ó porque ele rotacionou mas caiu por que que ele caiu por causa da gravidade gravidade tá negativa, né ó vou jogar agora gravidade 0 e olha só ó rotacionou olha só o meninão aqui olhou e olhou legal tá se você for com só comentando aqui com vocês tá é ctrl alt né e o botão esquerdo do mouse eu consigo mover pra cima e pra baixo a minha visualização ctrl segurando ctrl mais alt sem soltar e com o botão esquerdo do mouse eu consigo mover pra cima e pra baixo a minha visualização olha que legal ok só pra vocês saberem e aí vou deixar um play aqui pra vocês verem a coisa em ação ó olha só tá então só pra é você saber aí você fala ah eu posso aumentar o tempo da minha animação pode tá aqui ó de 0 a 184 e alinhou direitinho ó 184 em relação aqui a régua primária né ou seja tem uma linha de tempo primária que é essa e aqui eu vou ter inúmeras secundárias essa aqui é apenas uma delas mas eu vou poder criar inúmeras outras ok então aqui eu vou dar um play olha só ó foi mais devagar mais suave porém mais natural né porém mais natural ok então tá aí esse é o nosso start né só o nosso conceito pra você entender o conceito de animação no próximo vídeo vamos tá colocando um pouquinho mais a mão na massa tchau